Encontrei a sua futura sensibilidade. Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão insano. E bom, tropa, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês mais um acessibilidade depois da atualização do Free Fire, tá muito braba. A acessibilidade tá muito boa para todos os tipos de armas, também tá perfeita para ranqueada CS4x4 e vou tá passando ela aqui agora para vocês. E tropa, para quem quiser adquirir meu Pack de Sense VIP completo com as melhores licenças depois da atualização do Free Fire e configurações secretas que eu uso e que vai ajudar vocês a ter a mira perfeita também, corre na descrição o primeiro link e também nos comentários fixados. Lembrando, rapaziada, que o Pack de Sense é um serviço pago, beleza? Mas aproveita que o Pack completo, tanto para Android e iPhone, está por apenas R$14,00 para vocês que estão indo pelo vídeo, fechou? Rapaziada, mas antes de tudo peço uma coisa muito importante para vocês, que vocês assistam o vídeo até o final, não pule nenhuma parte e também tropa, não esquece de me ajudar apenas valorizando o meu trampo que faço aqui para ajudar todos vocês, basta vocês meter a porrada aí no botão legal para cima, deixa no seu like que vai estar ajudando muito e se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, meu pivete, não fica de fora da tropa do Mota, já se inscreve e ativa o sininho das notificações nas funções todas, para toda vez que eu passar uma acessibilidade perfeita, Talkback atualizado, você não ficar desatualizado, hein? E como eu já falei tropa, é só você estar subindo capa em todos os modos, no 4v4, ranqueada, CS, gladiadores e quando você estiver jogando com essa sense, certeza que geral vai dizer que você está cheatado, porque você vai dar só capa e não vai só com uma arma, é com todas as armas aí do jogo, hein meu parceiro? Mas se liga rapaziada, para ela ficar perfeita aí no seu celular e você conseguir subir capa igualmente cheat, é obrigatoriamente você fazer todo o passo a passo, colocando todas as configurações que eu vou passar aqui no vídeo para vocês. É bem garantido que se você fazer todo o passo a passo, tudo certinho, colocando as configurações, DPI, Sense, Bulltron e tirar, você vai sair daqui dando só capa, você vai conseguir deixar sua taxa de HS alta, a sua jogabilidade vai melhorar e você vai estar amassando geral aí no cenário. Então aqui é bem garantido rapaziada, que vocês não vão perder tempo, porque depois dessa nova atualização, eu vou passar aqui para vocês a melhor sensibilidade para você estar amassando geral no cenário. Então valorizou o nosso trampo, hein rapaziada? E não esquece de meter a porrada aí no botão do like. Bora que bora bater a meta de 740 likes, se bater minha tropa vai estar me motivando sempre mais, vai estar sempre aqui passando as melhores sensibilidades cheatada para vocês. Então sem mais delongas minha tropa, já bora que bora para a primeira configuração. E de início, vamos começar aí pela velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, e dependendo também aí de alguns celulares, ela pode ser chamada de velocidade da rolagem, mas é tudo a mesma função rapaziada. E vocês vão colocar todas do jeito que está passando na tela. Então você vai colocar a sua velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, você pode colocar aí no máximo as duas, e vai diminuir apenas uma casa, fechou? A próxima configuração, bora que bora estar indo para a sensibilidade, bora começar aí pilhas DPI rapaziada. Vou estar passando 3 DPI dessa atualização, uma DPI abaixo de 600 para soldados que não aguentam DPI alta, e outra acima de 600. E também vou passar uma DPI bônus. E essa minha tropa, eu vou deixar lá nos stories do meu Instagram, que é isso que está passando na tela. Então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já me segue lá em meu pivete, que sempre que eu postar vídeo aqui no canal, eu sempre vou deixar a DPI atualizada lá nos meus stories. E lembrando que os stories, eles só ficam disponíveis por apenas 24 horas, então já não perde tempo em minha tropa. Bom, e a primeira DPI, você vai colocar no 585, para quem joga e tem um celular que não aguenta DPI alta, essa está perfeita. E lembrando que em alguns celulares ela pode pular para outro número, já em outros não, mas não tem problema. E se liga minha tropa, espera a sensibilidade dessa DPI que eu vou falar, mas vou passar a segunda DPI, acima de 600 para celulares que suportam uma DPI mais alta, e você vai colocar essa DPI no 696, e também se ela pular para outro número, não tem problema, mas coloca que estou falando em meu pivete. A próxima configuração é uma das mais importantes para a gente conseguir dar full vermelho, e essa função fica aí no HUD. E sempre é preciso a gente estar mexendo, que acha aí o tamanho ideal do botulho de atirar. E hoje estou trazendo os 3 melhores botulho de atirar atualizado, então pega a visão meu parceiro. O primeiro, mano, que você vai colocar aí é no 44, o segundo você vai testar o 48, e também no tamanho 55. Esses são os botulho de atirar que mais se encaixou perfeitamente com essa sense. Mas não esquece, minha tropa, primeiro testa a sense com o botulho de atirar que você já está usando, aí se caso não ficar bom, você volta aqui, pega esses que falei, fechou? E bora que bora para a próxima configuração, rapaziada. Essa vai diminuir o lag, queda de 8 FPS, e sendo assim, vai estar ajudando aí no desempenho para seu celular estar rodando um free file mais suave, e você vai estar encontrando essa configuração em opções para o desenvolvedor, para edificar a sua DPI. E essa função, minha tropa, ela se chama aí escala de animação, escala de transição e animação de janela. Provavelmente, rapaziada, no celular de vocês, essas funções vão estar tudo no 1.0 ou no 0,5, e você vai estar trocando elas para o desligado. Ou seja, vocês vão colocar a escala de animação de janela no desligado, a escala de transição você vai colocar no desligado, e a animação de janela também você vai colocar no desligado. Essa função vai ajudar a otimizar seu celular para parar de ficar largando e parar de dar queda de alta FPS, e também vai estar dando um bom desempenho na sua sense. Bom, minha tropa, agora só bora para as configurações que vai estar dando bastante auxílio na acessibilidade, e começando aí pelo tamanho de texto ou tamanho de fonte, você pode deixar aí no padrão para celulares que acesse alta, já para celulares que tem acesse baixo, deixa no pequeno. O tempo de permanência você vai deixar ativado e vai colocar no curto. O cursor do mouse grande você vai deixar desativado, e o atraso ao tocar e pressionar, você vai deixar ele ativado, e também vai colocar no curto. Tropa, agora já para vocês que tem iPhone, vou passar algumas configurações de ajuste que vai estar ajudando no acesso de vocês também. E a primeira configuração é o 3D Touch. Mano, se seu iPhone tiver o 3D Touch, você vai deixar ele desativado, e a duração do toque você vai colocar aí no rápido. O Assistive Touch você pode deixar desativado ou ativado, não tem problema. Tanto ativado ou desativado vai funcionar as configurações, tropa. E a função que vou passar para vocês em Assistive Touch é teclas do mouse. Vocês vão deixar aí tanto a super inicial e a velocidade máxima, vocês vão deixar no máximo. Descendo para baixo vai ter a opção de realizar gesto de toque, e vocês vão deixar ela ativada. E a acessibilidade do rastreamento, vocês podem deixar igual está passando na tela. Ação alternativa, rapaziada, deixa ela ativada e coloca na opção tocar. E a tolerância do movimento pode deixar igual está passando na tela também. Bom, tropa, agora indo para o controle assistivo. Não é obrigatório vocês deixar ativado. As opções que vocês vão alterar é apenas os ciclos. Vocês vão colocar no ciclo 10 e o cursor móvel, vocês vão colocar no preciso. Por enquanto, rapaziada, não encontrei outro melhor depois da atualização. E a velocidade do cursor móvel é o 120. Essas configurações vão ajudar a sense de vocês ter um desempenho perfeito aí no iPhone. Bom, rapaziada, agora só bora aqui bora para a melhor sensibilidade. E lembrando que a mesma sense, ela também funciona para celulares que não tem DPI. Então pode ficar de boa, hein, doidão. Que geral, vai ser daqui dando só capa. Mas antes de tudo, rapaziada, eu estou passando na sensibilidade. Só quero estar mandando um salvezão para a minha tropa aí que comentou no vídeo passado. Melhor sensibilidade. Então bora aqui bora. E o salvezão de hoje vai em especial para o meu parceiro Emerson. Também para o meu mano Maicon Araújo. Para o meu parceiro Davidson Silva. Também para o meu mano Manuel Sampaio. E também para a minha parceira Raquel. Tamo junto, minha tropa. Muito obrigado a todos por estar sempre marcando presença. E esses foram os salvezão de hoje. E para você também ganhar um salve no próximo vídeo. É muito fácil. Basta você deixar o like aqui no vídeo. E comentar nos comentários. A hashtag Melhor Acessibilidade. E se caso você comentou no vídeo passado. E seu comentário não apareceu no vídeo de hoje. Não desiste de comentar não, é meu parceiro. Que qualquer hora. Seu comentário vai ser sorteado. Para você ganhar um salve aqui no vídeo, fechou? Bom meu pivete, agora se liga. Vou estar passando para vocês. A sensibilidade perfeita dessas configurações. Tanto do Android e também do iPhone. E bora que bora tá começando aí pela sensibilidade. Dá a olhadinha. E você vai colocar aí a olhadinha no 55. A WM você vai deixar no 30. A mira 4X você vai colocar no 96. A mira 2X, mano. Você vai deixar no 98. E o ponto vermelho também você vai colocar no 98. Não esquece, hein meu parceiro. Da sensidade geral. Mas primeiro, rapaziada. Antes de vocês pegarem a sensidade geral. Só quero pedir para vocês, minha tropa. Que vocês comentem nos comentários. A marca do celular de vocês. Para eu saber para qual celular você quer a Sense do próximo vídeo. Eu vou estar de olho em todos os que vai comentar. E minha tropa. E você vai colocar a sensidade geral, meu parceiro. No 95. Lembrando também, tropa. Que na descrição desse vídeo. E nos comentários fixados. Eu vou deixar o link das configurações do Talkback atualizado. E acesso com interruptor. Que vocês podem estar colocando junto com essas configurações. E Sense. Para deixar sua sensibilidade mais chitada. Então não deixa de passar aí para conferir, hein. Então é isso, rapaziada. Hoje passei a melhor sensibilidade. Depois da atualização do Free Fire. Para se estar amassando geral. Então não perde tempo em meu pivete. Já corre para as configurações do celular. Coloca igual passei. Vai no jogo. Coloca a sensibilidade. Importante de atirar. Igual está no vídeo. Tudo certinho. Para você não ter nenhum problema com a mira. E conseguir amassar geral nessa atualização. E estamos chegando aí ao fim de mais um vídeozão insano, minha tropa. Muito obrigado a todos que acompanham o vídeo até aqui. Se você gostou, mano. Não sai do vídeo. Só se deixar o seu like. Vai ajudar muito. E se caso você for novo aqui no canal. E ainda não é inscrito. Já se inscreve aí, hein. Meu pivete. E ativa o sininho das notificações. Nas funções todas. Para toda vez que eu passar uma sensibilidade. Você não perder, beleza. Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe a todos. E espero vocês no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.